A CIDADE NO BRASIL 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 LAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas todos os 6 anos, eu vou fazer um bordo de reserva. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Alba Atta Al-Qadimahia Burj Khalifa Dubai Mall O próximo é Burj Khalifa Dubai Mall Vamos lá, vamos lá, vamos lá O 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 Destination of this train is UAE Exchange The next station is Business Bay 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 Bay Business 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 Bay Bay Business Bay Business Bay Bay Business 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 Bay Bay Business Bay